e seja bem-vindo ao canal criação animal e no vídeo de hoje gente vou mostrar vocês aqui estou mostrando aqui os porcos e vou mostrar o rapaz que vai vir pegar aqui eles para abater eu vendi eles dos porcos dos pintados esse maior e esse outro pintadinho aí na roubação a 180 e o rapaz ficou de vir pegar e daqui a pouco quando estiver chegando aqui eu vou fazer o vídeo aqui eles pegando e olhando no reboco dele ele tem um reboco vem pegar vai estar ficando esse pretinho esse preto e esse menor e aí eu digo aquele que é novo no canal aí que não se inscreveu já entra aí já se inscreve a dar o like comenta ajuda o canal aí compartilhando e se inscrevendo gente fica com o vídeo aí que vai ficar com o vídeo o rapaz chegando para botar pegar ele e jogar no reboco ah e aí e eu disse a você vai ser esse 12 maior se pintado e maior fica com o vídeo aí gente Amarrou O cara vai trabalhar com isso Mas é um fedor das mãos Você tem que estar Pular de cá, rapaz Não, mas aqui já está amarrado Aqui, pessoal O rapaz Vem pegar aqui para levar Dá um legal aí Pega, filho Não, deixa eu É o que, pita Vou dar depois Se você tirar deles aí Levar aí, é a hora de eu dar comida É, eu deixo inseto Para semana que vem Aqui, pessoal O comprador vai levar aqui no reboquezinho Vem buscar Para levar aqui no reboquezinho Eita, bicho E aí Olha os vaqueiros aí E aí É, já comou um pouco de lama Eita, bicho Para gritar Vai embora Para o machado Sai daí Sai daí Aprende que ele foi Joga em cima Joga 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 Pronto, pronto Não briga mais, irmão Briga aí, já era Bota a força Mati Devagar, rapaz Devagar, rapaz Tchau 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 Tchau